Música Boa tarde, começa agora o Link Sebrae. No programa de hoje, vamos falar sobre uma questão que preocupa muitos donos de pequenos negócios, o custo do aluguel. O cenário para as micro e pequenas empresas atualmente é de corte de custos, e uma das despesas que mais tem impacto nas contas de um negócio é o aluguel. Para muitos empreendedores, a solução é mudar de endereço. Para outros, ainda é possível tentar renegociar os valores, mas como saber qual é a melhor alternativa? Para falar sobre esse tema, convidamos hoje o consultor do Sebrae São Paulo, Adriano Campos. Boa tarde, Adriano. Seja bem-vindo mais uma vez. Então, hoje a gente anda pelas ruas e vê muitas placas de aluguel, se de passo o ponto. Procurar um imóvel mais barato, pode ser uma saída para um empreendedor que está com dificuldade de fechar as contas? Sim, com certeza. É uma alternativa bastante viável. Você, muitas vezes, quem está com dificuldade de fechar as suas contas, pode utilizar um novo imóvel, um novo endereço como uma alternativa para reduzir os custos. Claro que a gente sabe que o aluguel tem um peso muito grande nos custos de manutenção de uma empresa. E, de fato, tem algum momento ali que o empreendedor, fazendo os cálculos, observando direitinho o cenário econômico, verificando a previsão de vendas que ele tem, em algum momento pode ser, sim, uma boa alternativa mudar de imóvel, buscar um aluguel, enfim, alguma coisa nesse sentido, sim. Existem alguns cuidados, obviamente, mas de qualquer maneira é de se considerar. Legal, Adriano. E se o empreendedor resolver mesmo mudar de local, quais os cuidados que ele deve ter? Bom, eu acho que o primeiro ponto é evitar se precipitar, né? A tendência do empreendedor, até neste momento que a gente está vivenciando, de bastante incerteza econômica, de vendas, muitas vezes, no nível que a gente gostaria, a primeira tendência que eu observo é o empreendedor se precipitar naquele calor da emoção e tomar uma decisão que pode ser errada, né? Porque, muitas vezes, o que acontece? O local, aquele ponto físico, ele pode ser muito relevante para o sucesso do negócio, especialmente quando é uma pequena empresa. Então, o fato de ser um local que é bastante visível, já conhecido do público, muitas vezes o empreendedor já está ali há anos ou há bastante tempo, então, esse processo de mudança, de ir para um outro imóvel, alugar um outro espaço, esse processo pode ser bastante traumático, tanto para o empreendedor, quanto para os seus clientes. Então, o primeiro cuidado é realmente fazer as contas corretamente, observar se não tem outros custos que podem ser cortados antes deste custo do imóvel, do aluguel. E um outro ponto bem relevante também, eu acredito que é comunicar isso corretamente para o seu cliente. Então, muitas vezes, a gente passa a sensação de decadência quando a gente muda de um imóvel para outro. Quando a gente vai para um imóvel menor, em uma rua menos movimentada. Então, muito cuidado ao avisar antecipadamente, ao comunicar a sua base de clientes, em não deixar as pessoas na dúvida, pô, o que será que está acontecendo? Então, são algumas dicas para tomar cuidado. Legal, Adriano, obrigado. E tem mais uma questão, para aquele dono de pequeno negócio, que ele quer saber um pouco mais sobre cortar custos, sobre controlar as contas, o que o Sebrae pode oferecer para ele? Olha, eu tenho uma dica muito legal de um curso online, um curso de educação à distância, que você pode fazer na sua casa, na sua empresa, 24 horas por dia, é um curso chamado Gestão Financeira. Esse curso vai te dar toda a base para você avaliar os custos da sua empresa, verificar a importância de cada custo, a relevância para o seu negócio em si. E eu tenho certeza que se você fizer, certamente você vai ter muito mais condição de decidir sobre a mudança de ponto, ou até mesmo outras questões do seu negócio. Então, é ead.sebraesp.com.br, curso online em gestão financeira. Legal, Adriano. Muito obrigado. Até uma próxima. E se você ficou com alguma dúvida, quer saber mais sobre esse tema, escreva para o Sebrae nos comentários, aqui embaixo, que a gente responde. Por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que o link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube, no Periscope. Muito obrigado e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.